Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, não sei se vocês sabem, cara, mas todo ano a Digital Foundry, a Digital Foundry eu acho que vocês conhecem, né cara? É aquele canal, faz parte da Eurogamer, os caras fazem análises técnicas de jogos e etc, enfim. Enfim, todo ano eles escolhem, no final do ano, qual é o jogo mais bonito do ano, digamos assim, em termos de tecnologia, de gráficos, qual foi o jogo que mais surpreendeu? Na verdade eles escolhem vários ali, mas tem que ter um campeão, né cara? Qual foi o melhor jogo graficamente, tecnicamente falando, em questão de tecnologia, não sei o que, qual foi esse jogo do ano? Pois é galera, e quem é fã da plataforma Playstation, cara, então nesse caso você já tá na vantagem, cara. Porque veja só, em 2017, o jogo mais bonito do ano, segundo a Digital Foundry, foi Horizon Zero Dawn. Em 2018, foi God of War. E agora em 2019, recentemente, né, foi Death Stranding. Então faz três anos, cara, que o Playstation tem o jogo mais bonito do ano. No caso, o Playstation 4 Pro, né, que seria a melhor versão do jogo. E é claro, a gente não pode deixar de lembrar que desde 2017 o Xbox One X tá aí, né, 6 Teraflops, poder, não sei o que, 4K, blá 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 blá, mas nada disso ajudou, né cara? É a maior merda que eu vi na minha vida. Eu acho que vale muito mais a pena 4 Teraflops quando tem dinheiro investido, um estúdio de qualidade por trás daquilo ali, não é verdade? Veja só, cara, eu até fiz um post a respeito disso aqui, né, que nesse caso parece que os 4 Teraflops tão valendo muito mais, né, cara? Porque fatos são fatos, galera. Enfim, mas tem pessoas que, como vocês sabem, né, elas não vivem no mundo da realidade, por isso elas não estão sujeitas aos fatos da realidade. Não, elas preferem viver na Matrix, né, na Matrix dos videogames, no mundo alternativo, no limbo, né, cara, como diria o Drake, sincero, eles vivem no limbo, cara. E não pra eles, você pode pegar, assim, o profissional, ele vai, ele pega, ele mostra, ele prova, né, certa coisa, mas ele, esse cara, né, que vive no limbo, por exemplo, ele não acredita. Ele prefere acreditar na própria realidade dele, cara. E no caso do Death Stranding, por mais que seja um jogo, assim, que talvez você não tenha gostado do jogo, ou do estilo do jogo e tal, isso é meio que subjetivo, né, mas graficamente falando, não tem, tem o que contestar, né, cara? O jogo é muito bonito, cara, e isso se você viver no mundo da realidade, como eu falei, né? Agora, se você viver no mundo alternativo, aí você pode achar o que você quiser, né, claro, você tá no seu mundo, né, cara? Então, veja só, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês um cachista que ele, com certeza, ele vive no próprio mundo dele, né? E ele fez um comentário aqui a respeito da qualidade gráfica, digamos assim, do Death Stranding, que foi tão absurdo, mas tão absurdo, tão ridículo, né, tão patético, cara, que até mesmo o próprio cara da Digital Founder tava zoando. Veja só, né, cara, o cara da Digital Founder que nem é, assim, ligado a flame warning, nada, né, é um cara que tá ali pra analisar tecnologia, é um cara que gosta, né, de games em geral e tal, mas o cara achou aquilo ali tão ridículo, né, cara, que o cara chegou ao ponto de printar e tava ali usando pra chacotear esse cidadão na internet. Quem é o cara da Digital Founder, né, caso vocês não conheçam? É esse aqui, ó, o John Linneman, né, ele é o cara que faz, vocês podem até ver aqui na bio dele, né, escritor e o cara que faz os vídeos na Digital Founder e Eurogamer, né, ele é o que faz a narração e ele é o técnico ali e tal, ele aparece em algum dos vídeos. É um cara que manja muito de videogame, muito da parte de tecnologia e tal, e é um cara que, principalmente, ele gosta muito de jogo reto e tal, ele não é um cara do Flame War, né, cara, mas quando ele viu esse post que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele, ele printou, né, cara, porque, tipo assim, ele deve ter pensado, olha que um retardado mental, eu vou printar pra eu ficar zoando depois dos meus amigos, né, cara. Pois é. Galera, adivinha, eu dou uma chance só pra você, cara, uma chance pra você adivinhar de onde vem esse retardado mental que eu tô falando. Quem será que é o mestre desse retardado mental, galera? Adivinha só, você deu uma chance só, cara. É o Brasil. Tá? Veja só, galera, teve esse dia que um cara ali postou umas prints e tal do Death Stranding comentando, nossa, olha que jogo bonito e tal, nós estamos impressionados e tal. Aí, cara, esse cara aqui da Digital Founder, o John Lenneman, né, ele foi e comentou nesse post que aí essa história desenrolou, né. Veja só qual foi o comentário dele, né. Isso aqui. Você acredita que alguém estava argumentando que parece um jogo de PS2? Um cara desse! Idiota desgraçado! Ó, você já começa engraçado, né, cara. Você acredita, cara, que tinha alguém, um idiota, cara, que estava tentando argumentar, né, cara, que parece um jogo de PS2? E Death Stranding parece um jogo de PS2, cara. Você acredita nisso, cara? É tipo assim, é inacreditável. Você acredita que tinha um idiota fazendo isso, cara? Acredita se quiser. Tinha! Vamos ver quem é esse cara, velho, quem é esse infeliz, né? Aqui está, galera. Então eu até posto ali. Aqui está a evidência. E como vocês podem ver, cara, eu acho que talvez vocês já conheçam de quem se trata esse cidadão aqui, né, nada mais é do que uma ovelhinha aí do nosso amigo Tiff, que é a internet, né, dizendo ali que não, que o jogo parece um jogo de PS2, não sei o quê. Completamente inacreditável, né, galera? Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro! Então vocês vejam, né, que ponto nós chegamos, cara. Cidadão virou chacota internacional e, assim, na minha opinião, se ele quer passar vergonha nacional ou internacionalmente, é problema dele. É claro. Quem está se fodendo é ele, né, cara? Quem está virando chacota é ele. Porque, como eu falei, eu repito, cara, imagina só, o cara ali da Digital Factor, ele nem é ligado a Framework, não sei o quê. Ele viu esse comentário, ele achou tão ridículo que ele printou, né, tipo assim, ah, deixa eu guardar aqui pra eu zoar, depois pra gente ficar dando risada na internet. Porque, olha, né, tem gente tão retardada, cara, eu vou printar isso aqui pra gente ficar chacoteando depois. Provavelmente é isso que o cara pensou, né? E tem pessoas que se dispõem a virar chacota dos outros na internet. Não é incrível, cara? Pois bem, mas como eu estava falando, né, se ele quer passar vergonha, deixa ele passar vergonha. Não é a vida dele, né, cara? Mas o que eu falo pra vocês é o seguinte, né, cara? É brasileiro essa figura aí, né? Então é mais um daqueles casos que muitas vezes a gente está na internet, está interagindo no Twitter ou qualquer outro lugar, né? E as pessoas percebem que você é brasileiro, já fica olhando meio torto pra você, né? Já se trata com desdém, já não te dá um valor, já acha que você é um idiota qualquer e tal. Não, você é brasileiro, cara, é brasileiro, né? Por que será que os brasileiros são tratados assim na internet, cara? Por causa de pessoas assim, né? Todo mundo que viu aquele tweet ali já se ligou, né? Mas o que é esse idiota aqui? Deixa eu ver. Ah, brasileiro. Ih, rapaz, brasileiro? Então o brasileiro fica falando essas besteiras, cara? Ih, cara, você está achando que esse povo aí, esse Brasil aí, é todo mundo idiota mesmo, cara? Olha, nossa, jogo de PS2, caralho, esse cara deve ter deficiência no Brasil, né? Alguma coisinha. País de terceiro mundo, acho que as crianças não se alimentam, né? Nasce tudo boa, tudo retardada, né? Então as pessoas vêm, aí você pensa assim, não, você vê um outro brasileiro, né? Os caras veem outro brasileiro e já começam a tratar dessa maneira, que eles pensam que todo mundo é igual. Então, é, cara, muitas vezes pessoas que não tem nada a ver acabam sendo prejudicadas por causa de débil mental, igual esse cara aí, um debilóide igual esse aí, cara. Então veja bem, galera, pensem bem no que vocês estão escrevendo aí na internet. Sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém printando e tal, e muitas vezes vocês acabam prejudicando pessoas que não tem nada a ver, cara. Parem de prejudicar o nosso país, galera. Para com isso, cara. Enfeiando aí o nome dos brasileiros, tá? Passando vergonha, né? Todo mundo ficou rindo ali naquela thread ali, zoando o cara e tal. E depois acaba sobrando pra gente, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas veja só, me diga aí nos comentários o que vocês acharam, né? Esse coitado aí, né, cara? É um coitado, é um coitado, né? Passando vergonha ali internacionalmente, né? Os caras zoando ele. Ah, deve ter um jogo de Play 2. Imagina, cara, imagina, o cara passando maior vergonha ali. Podia falar, então, ah, eu não gostei do jogo. Foda-se, né? Deixa pra lá, não gostei, cara, e tal. Beleza. Mas não, ele sempre tem que inventar algum retardadismo, né, cara? Sempre tem que ser assim. E diga aí se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o show. Dê o link, dou a pós na descrição, caso você queira ajudar o canal a se tornar membro, entrar no nosso grupo do WhatsApp e etc. É nóis, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti